E aí meus amigos, bora fazer dinheiro? Nesse vídeo vou indicar pra vocês um novo aplicativo pagando via Pix E tudo que você precisa fazer nesse aplicativo é assistir alguns vídeos e fazer algumas outras tarefas Tudo muito simples Tanto que você nem vai precisar ficar indicando pessoas pra realmente conseguir retirar o dinheiro desse app Se você tá procurando um aplicativo que realmente paga, o qual você não precisa indicar E ainda mais ter um monte de tarefas simples pra você fazer e ganhar dinheiro Você tem que ver esse vídeo até o final Antes de entrar em mais detalhes e explicar pra vocês como esse aplicativo funciona Eu peço pra que você deixe o like no vídeo, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito E ative o sino de notificações Eu posto vídeo todos os dias indicando os melhores sites e aplicativos pra você ganhar dinheiro E vocês sabem que o inscrito tem muita moral aqui no canal E sempre que você chega cedo e comenta nos vídeos pedindo um salve Eu faço questão de mandar Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo Meus amigos, esse é o aplicativo que eu vou recomendar pra vocês hoje É o Jungle Box Esse é uma versão atualizada do aplicativo de mesmo nome que eu já indiquei aqui no canal Ponto positivo, se você tem um aplicativo anterior É que você pode baixar essa versão atualizada E você vai continuar com a mesma quantidade de pontos que você tinha Outro ponto positivo é que o aplicativo ainda continua pagando também Então podem usar ele A moeda aqui do aplicativo são essas folhas que vocês estão vendo aqui Então cada tarefa a gente ganha uma quantidade de folhas E em um determinado período de tempo A gente pode recolher aqui, ó Essas três folhas que ficam disponíveis pra gente Com pontuação bem alta Tem uma com quase 500 pontos Outra 585 Outra 305 Agora eu vou clicar nessas folhas pra coletar a pontuação Cliquei na primeira Segunda aqui E essa última E aqui pessoal, tá os horários que elas ficam disponíveis, ó As 8 horas da manhã Meio dia As 14 horas E as 8 horas Todos os dias Vai estar aparecendo essa quantidade de folhas pra você coletar Só por essa opção, de maneira gratuita Você já vai conseguir fazer uma ótima pontuação Daqui a pouco eu volto pra explicar pra vocês melhor Como vai funcionar essas outras tarefas aqui Antes de tudo, lembre-se que quando baixar o aplicativo Você vai precisar fazer um login utilizando uma conta do Google Eu vou deixar o link pra você baixar o app Aqui embaixo no primeiro comentário fixado, tá? E assim que você fazer o login no aplicativo Clique aqui embaixo, ó, em pessoa E logo em seguida você deve clicar aqui, ó Em vincular o código de convite Que é esse código que tá aparecendo aí na tela É o código de convite do canal Quando você clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição Você vai ver essa mensagem aqui, ó Que você vai ganhar 4 reais Só por estar colocando esse código que vocês estão vendo Você vai receber 1 real só por registrar no aplicativo Você vai receber mais 1 real por assistir a 5 vídeos de recompensa E por você concluir a tarefa aqui de recompensa Você vai receber mais 2 reais do aplicativo Totalizando assim esses 4 reais já logo de cara Então pra isso você vai precisar copiar esse código E depois clicar em baixar o aplicativo E aí vai ser encaminhado para a Play Store Fez isso, aí você pode voltar aqui para a tela inicial Vai ter essa opção aqui de assistir vídeos É só você dar o play E esperar alguns segundos pra coletar as recompensas Clicando aqui em bônus Você vai ver outra série de tarefas Que você pode fazer, ó Nessa parte aqui de tarefas diárias Todos os dias você vai conseguir aqui, ó Reivindicar alguns pontos Por exemplo, já tenho aqui esse ponto pra reivindicar Não entendi bem do que é Mas é ponto, pode vir, né? Vem neném Tem essa parte também, ó De assistir dois vídeos de incentivo Vou reivindicar Já completei a tarefa Login diário logo abaixo, ó Vou reivindicar mais 2 mil folhas Vejam só a pontuação aqui aumentando Esse aplicativo, pessoal É muito top mesmo Tem outras tarefas aqui que vocês podem ver, ó E aqui em cima vai ter a parte de você convidar amigos Para ganhar mais pontos também Clicando aqui em convidar Você vai ter acesso ao seu link de convite, né? O seu código também Clicando aqui, ó Em convide amigos agora E quanto mais pessoas você convidar Maior vai ficando a sua pontuação Depois que você convidar mais de 10 pessoas Você vai receber 16 mil folhas para cada Convidando mais de 20, 22 mil folhas E assim sucessivamente, tá? Então é um sistema de referência bem interessante E também, além dessa pontuação aqui Que você vai receber por cada pessoa Você vai receber 10% para sempre Dos bônus que seus amigos receberem assistindo os anúncios É pontuação, meus amigos Que não acaba mais, tá? Então realmente são várias formas de você pontuar esse app Clicando aqui, ó Em vídeo add Você vai ganhar mais de 250 folhas Para cada anúncio assistido Vou clicar aqui agora para vocês verem Pronto, assistiu o anúncio Já ganhei a recompensa Tem essa outra tarefa aqui Que a gente pode fazer Que são para baixar outros aplicativos E aqui a gente vai receber uma pontuação, né? Por cada tarefa específica E aqui você deve analisar qual é o aplicativo melhor Custo-benefício Para você estar fazendo download Usando e ganhando a pontuação Tem aplicativos aqui que vai exigir muito de você Vai precisar ficar logado aí por muito tempo Passar até determinado nível Já outro, algumas tarefas são bem mais simples e rápidas Eu aconselho que você foque nessas Que a pontuação é menor Mas também vai ser muito mais simples e rápido Para você reivindicar esses pontos Consequentemente vai te ajudar mais Finalmente para você solicitar o saque desse aplicativo Você vai clicar novamente aqui em pessoa E vai vir aqui nessa parte de cima Em retirada Os valores que você pode sacar nesse aplicativo São R$10, R$25, R$50 e R$100 Já tem prova de pagamento desse app, tá? Com essa pontuação que eu tenho O valor que eu acumulei foi de apenas R$2 do aplicativo Por enquanto Antes de você atingir a pontuação mínima para saque Você já pode clicar aqui em vincule sua conta de retirada E aí você vai vincular uma conta do PagBank Não tem outra forma de pagamento Eu posto vídeo e as pessoas perguntam Pode retirar via Paypal? Pode retirar via PicPay? E não, só via PagBank aqui nesse aplicativo O que é que você vai precisar fazer? Coloque aqui o seu nome completo Exatamente como está na sua conta do PagBank O seu nome oficial mesmo E aqui você vai adicionar o e-mail da sua conta do PagBank E depois o número do seu WhatsApp O aplicativo ele não vai te enviar nenhum código Se você tiver um número aí do WhatsApp Que você não use muito Um número secundário Ou até que já foi seu Você pode utilizar, sem problema Às vezes eu fico meio receoso De colocar o meu número pessoal aqui nesses aplicativos Mas como essa empresa já pagou outras pessoas Eu tenho menos receio em relação a isso com esse app Mas aí fica a seu critério, tá? Depois você vai clicar aqui em submeter Para validar esses códigos E no momento que você for sacar É só clicar aqui no valor que você vai querer retirar E confirmar a sua conta E em poucos instantes você já recebe Vocês viram que o bônus por convite É ótimo nesse aplicativo, claro Mas que tem várias opções de ganho para a gente, né? Através de várias tarefas aqui E também da opção de você baixar outros aplicativos E ainda vai vir mais opções Que está aqui, ó, em breve Então vamos ver que vai vir novidades por aí Ei, antes de ir Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar o seu like De se inscrever no canal Se ainda não for inscrito E ative o sino de notificações Eu te desejo muita saúde e prosperidade Nos vemos em um dos próximos vídeos E agora, bora fazer dinheiro!